Muitos economistas culpam o cartão de crédito como se ele fosse o vilão, né? E todo mundo fala, o vilão é... pode ver, a imprensa fala isso. O cartão de crédito é um vilão, né? O cartão de crédito é um bom, necessário para nós brasileiros. O cartão de crédito, para muitas pessoas, acham que hoje ele traz o lado positivo e o lado negativo. E aí, quando você olha o cartão de crédito para algumas pessoas, ele vai trazer, logicamente, o seu lado bom e o lado ruim. E hoje, batendo um papo com o Clóvis, e do nada, acabou entrando nesse assunto que é o assunto de hoje. O Clóvis talvez nem sabia que a live tocaria nesse assunto. E ele acabou, uns minutos antes, falando comigo, e eu achei oportuno, muito oportuno, o nosso contato hoje, porque o Clóvis estava falando comigo sobre o score dele. E o score do Clóvis está aí, 965, quase ótimo, tá vendo? E, por alguns motivos, né? Por algum motivo, o Serasa mandou para o Clóvis essa informação. Eu vou tentar circular para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou dar uma printada aqui, só para vocês verem o que está acontecendo, tá? Deixa eu printar aqui. Vou pegar a cor, vou pôr na cor vermelho, tá? E vou circular aqui para vocês verem comigo, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui, tá? Foque nesse quadrado aqui, ó. Nesse, nesses dois quadrados, tá? Veja bem o que o Serasa disse para o Clóvis. Seu cartão de crédito mais recente foi contratado há dois meses, de acordo com o cadastro positivo. Perfeito, perfeito. O Clóvis, há dois meses, ele contratou o cartão do BRB, o cartão OAB Mastercard Black dos Advogados, né? E o Clóvis, ele foi contemplado ao Mastercard Black, ele foi aprovado. E como o Clóvis mantém o cadastro positivo ativo, o cadastro positivo ativo dá a informação para o Serasa que o Clóvis contratou o cartão de crédito. Só pelo Clóvis ter contratado o cartão de crédito e o cartão de crédito ter apenas dois meses de vida, o Serasa, esse símbolo, esse risquinho amarelinho, não sei se vocês estão vendo, eu vou postar para vocês aqui, ó. Esse risquinho significa uma atenção, um alerta para o Clóvis. Que é aquilo que eu falo para vocês, que quanto mais cartões vocês têm, é problema para vocês. Só quem sabe disso é quem tem o cadastro positivo ativo, quem não tem não sabe disso, né? E logo abaixo, o Serasa, ele fala o seguinte, Dos contratos disponíveis no seu cadastro positivo, considerando os últimos 12 meses, o cheque especial representa 8%. Atenção! O que está dizendo para o Clóvis? Que o Serasa também tem informações do cheque especial que ele tem contratado com os bancos. Eu vou finalizar essa informação do Clóvis, e aí eu entro com vocês se realmente ele é ou não um problema. Bem, pegando esse gancho aqui, que vocês estão vendo, e pegando essas informações, tudo que eu venho falando para vocês, que quando me perguntam se cheque especial dá problema, se cartão de crédito, quantos mais é pior, é isso que acontece. No caso do Clóvis, ele tem a sorte que, por ele ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não paga atrasado, que tem a pontualidade da sua saúde financeira, para o Clóvis, não afetou tanto, devido o score dele ser quase ótimo. Ótimo ele já é, no entanto, com mais alguns pontinhos, ele chegaria a mil pontos. E isso está mostrando para o Clóvis o quê? Se ele não fosse essa pessoa regrada financeiramente, esses dois itens que aqui mostrou para ele uma atenção, derrubariam o score dele. Porque o score é comportamental. Então, dependendo da pessoa que receber essa informação, que eu risquei para vocês, vocês seriam penalizados devido a essas duas apontamentos. cheque, o limite do cheque especial e o cartão de crédito. Então, respondendo ali, cheque especial é um problema? Cheque especial é um problema. Quem tem o limite do cheque especial, segundo as informações dadas do Serasa, o cheque especial pode causar para você prejuízos. Aí, existe aquele outro lado que eu acabei de falar com o Clóvis. Olha que interessante. No Serasa, essas informações são tecnicamente negativas. Mas, para o banco que deu o crédito para o Clóvis, o Clóvis não tem apontamento negativo. Então, para o banco que deu o cheque especial para ele, por exemplo, o Safra deu para ele R$ 100 mil. O BRB, o Santander deu, eu acho que R$ 20 mil. O Itaú deu R$ 50 mil. Então, assim, o cheque especial ele tem, mas ele não usa. Mas, mesmo que ele não usa, o Serasa dá o apontamento a ele. Porém, o banco que deu não enxerga dessa forma. Por isso que quando eu faço lives e falo de score, eu falo para vocês, se o score fosse importante, nós não teríamos isso daqui. O banco não daria crédito se o score de mercado fosse o importante. Não é. O score de mercado, ele é um termômetro, que é isso que você está vendo. Esse score do Serasa, que o Clóvis está vendo aqui, não é o score do Itaú, não é o score do Cicobi, não é o score do Cicred, não é o score do Banco Original. Isso aqui é um score de mercado. Ele afere, ali nos pontos de mercado, baseado nas informações que eles recebem do Cadastro Positivo. Porém, o banco não tem essa informação. O banco recebe do Banco Central. Então, são dados diferentes. São informações diferentes, estatísticas diferentes. Por isso que, de um lado, é bom, por outro lado, é ruim. E o cartão de crédito, ele é um vilão? Ele realmente traz todos esses problemas que a gente acredita que seja? Gente, o cartão de crédito, como eu já cansei de falar para vocês, dependendo das pessoas que pegam o cartão de crédito nas mãos, logicamente, é que ele pode aferir para o lado negativo. O cartão de crédito também tem o lado positivo. Imagina uma pessoa que não tem crédito na praça. De repente, de repente, o Nubank aprova essa pessoa um cartão com 50 reais. Essa pessoa que recebeu o cartão do Nubank com 50 reais, ele começa a trabalhar as notas de crédito. Como assim, Leandro? Você imagina essa pessoa com esse cartão do Nubank comprando no mercado. Ele vai mesmo para o mercado, passa a tarjinha lá ou contactless, ele começa a mostrar para o mercado que ele tem um cartão de crédito, que ele pode ir para o SPC se ele não pagar, e ele começa, durante alguns meses, a pagar em dia, rigorosamente, essa conta aqui. Isso aqui para ele vai ser muito bom, porque ele está criando um novo histórico de crédito e ele está mostrando para o mercado que ele é um bom pagador novamente. Então, neste caso, o cartão de crédito para ele vai ser muito bom, porque ele vai ajudar esse cara a construir umas notas de crédito. Lá nos Estados Unidos, eles falam muito disso, de nota de crédito. Nos Estados Unidos, você não teria a possibilidade de escolher querer o positivo e querer o Open Bank. Aqui no Brasil, nós temos a escolha de ativar o positivo e de ativar o Open Bank. Lá nos Estados Unidos, você não tem essa escolha. Se você é mal pagador, você é mal pagador. Se você é bom pagador, você é bom pagador. Aqui a gente tem aquele joguinho, tentar esconder aqui, que eu já expliquei para vocês. O mal pagador que abre o Open Bank, o mal pagador que libera o positivo. Então, quando você tem um cartão como esse, inclusive da XP, que é através de investimentos, você também tem a nota de crédito, porque ele passa por análise de crédito. Um cartão como esse, também tem análise de crédito. Então, ele acaba ajudando essas pessoas a criarem uma nota de crédito, diferente daquelas que eles tinham no passado, para poder voltar a ter crédito na praça. Deu para entender? Então, as pessoas que têm um cartão como esse, um cartão do Nubank, do Digio, do Trig, um cartão do Banco Inter, um cartão do Trig, que são cartões mais fáceis de conseguir, esses cartões ajudam as pessoas a criarem notas de crédito. Vai melhorando o seu score. E isso faz com que a pessoa consiga ter notas de crédito e faz com que o score vai subindo. Isso no Serasa, no Boa Vista, no Code e no SPC Brasil. Então, o cartão de crédito, ele acaba sendo o seu amigo nesse momento. Para essas pessoas que não têm crédito. E para aquelas pessoas que já têm crédito, o problema é esse que eu mostrei para vocês do Clóvis. Quanto mais cartões de crédito vocês buscam na praça, o Cadastro Positivo se alimenta disso daí e ele vai te dando pontos positivos ou negativos. Então, não. O cartão de crédito, ele tem ali só... Muitos economistas, né? Muitos economistas culpam o cartão de crédito como se ele fosse o vilão. E todo mundo fala, o vilão é... Pode ver, a imprensa fala isso. O cartão de crédito é um vilão. O cartão de crédito, ele é um bom, necessário para nós brasileiros. O cartão de crédito eu posso parcelar, pagar sem juros, ganhar milhas, ganhar cashback. Poder viajar, pagar minha passagem aérea durante um ano, quitando a parcela, né? Ganhando benefícios, poder almoçar de graça, poder viajar de graça. Quer coisa maravilhosa? Quando que o cashback me dá isso? Quando que o banco, alguém vai me dar uma passagem de graça? Não tem. O cartão de crédito proporciona isso para a gente. Ah, mas tem que ser rico. Ah, gente. Se for por esse lado aí, então... Eu junto milhas desde 1994. E aí E aí E aí E aí